Os alunos do quinto período de jornalismo, Michael, Maria Fernanda, Pedro e Douglas fizeram a revista literária Prosa e Cinema. O trabalho foi feito na matéria de práticas em jornalismo impresso no ano passado e rendeu ao grupo o tão comissado prêmio Mário Lemansky de Jornalismo. Estou aqui com o grupo que criou a revista Prosa e Cinema, o Michael, a Maria Fernanda, o Douglas e o Pedro. Eles são acadêmicos do quinto período de jornalismo aqui da FAG. Na semana passada, eles ficaram em primeiro lugar na categoria impresso do Seminário de Práticas e também ganharam o prêmio Mário Lemansky. Michael, como que surgiu a ideia de criar a Prosa e Cinema? Nós tínhamos que desenvolver um trabalho para a disciplina de práticas em jornalismo impresso, que seria um produto especializado, um produto segmentado voltado para um público específico. Então a gente encarou o desafio de trazer a cultura para dentro desse produto, investir um pouco mais nesse setor. Se você for pegar hoje a mídia tradicional, nós não temos quase espaço para ousar dentro da cultura mesmo. É só aquelas questões de agenda, questões pontuais, espetáculos. Existe um outro nicho da cultura que pode ser abordado, que pode ser trabalhado, que é justamente mostrar que o cinema, que as artes que existem dentro da cultura, elas são reflexos da sociedade. Então é possível encontrar a realidade dentro da ficção. Então a gente veio com essa ideia, uma ideia conjunta, todo mundo pensou muito bem antes de começar a produzir, porque é um desafio muito grande, você tem que levar até o final. E a gente encontrou nessa ideia uma grande oportunidade mesmo de transformar a disciplina não só em um trabalho, mas transformar a disciplina talvez em um futuro projeto, alguma coisa que pode dar certo, inclusive no mercado de trabalho. Maria Fernanda, como que foi a produção das matérias? Muito jornalismo literário, interpretativo e sempre com foco no personagem, porque as nossas matérias foram tiradas da ficção para a história real. Então na vida real a gente encontrou personagens que correspondessem às histórias do filme. Douglas, como que ficou o trabalho da diagramação? Bom, a diagramação, assim como o projeto inicial, foi feita com todo mundo, né? Todo mundo dando suas opiniões, suas ideias. E até a finalização, o projeto gráfico foi dado ideia com todo mundo, até por questões mais financeiras também. Só que aí nós íamos até o lugar, até o local da matéria, víamos como que era, aproximávamos dos entrevistados, e aí fazíamos disso, colocavamos disso na diagramação da revista. Pedro, como que ficou a organização do grupo? Bom, na verdade o grupo sempre foi bem organizado, a gente sempre tentou fazer todas as matérias juntas, principalmente para todos opinarem na produção das matérias, e a gente poder fazer o melhor possível nessa revista aí, que foi bem trabalhosa, mas valeu a pena. Parabéns pelo grupo, e o Plural continuou com mais matérias do seminário. Eles se dedicaram muito na produção da revista. O grupo está de parabéns pelo trabalho.